Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou trazer três tópicos super importantes para você entender os primeiros passos na jornada de uma marca memorável. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos comentários, assiste que é muito importante para você entender o conceito desse vídeo e também partir para o próximo vídeo, aonde nós vamos direto para a prática. Aproveita e já se inscreve nesse canal, deixa o seu like já agora que você vai gostar desse conteúdo e aperta o barangudando lá para você receber a notificação quando eu postar um segundo vídeo, fechou? Se você não me conhece, sou Denise Cavalcanti, eu vou deixar aqui esse card para você conhecer um pouquinho da minha jornada e ver como que eu venho aí esses 10 anos empreendendo no Brasil e nos Estados Unidos, onde eu moro, estudo e trabalho para construir marcas memoráveis. E no vídeo de hoje, assim como todos os outros vídeos que eu vou trazer para este canal, eu quero começar trazendo o conceito de marca e de branding, porque apesar de ser duas palavrinhas, é comum, o conceito em si ainda gera muita confusão na mente das pessoas e não tem como você criar uma marca memorável se você não tiver clareza do que significa uma marca, qual que é o papel do branding nessa jornada. Para começar, vamos reforçar, o seu logo não é uma marca, a sua marca ela vai muito além, é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo, porque não é você que cria a marca, não sou eu profissional de branding que cria uma marca, quem cria a sua marca são os clientes. O nosso papel é conduzir para que as pessoas, elas possam enxergar aquilo que nós desejamos na sua marca. O processo de branding, ele é posicionar a marca, embalar e apresentar visão, missão e valores da sua marca, para que as pessoas acreditem no que você representa e principalmente na promessa que você faz e que inevitavelmente você cumpre. Assim como o seu logo não é a sua marca, o branding também não é um verniz que você vai passar para maquiar aquele produto, aquele serviço que não é tão bom. Fazer isso é como passar maquiagem em um porco e é verdade que as pessoas conseguem ver quem está por trás da maquiagem, porque o branding não salva produto ruim, nem produto nem serviço. Qual que é a importância de fazer branding, principalmente nos dias de hoje? Cada vez mais o mercado está concorrido, inúmeras empresas e principalmente o acesso da internet que hoje dá a possibilidade das pessoas comprarem a partir de qualquer lugar do mundo. Então se você não consegue comunicar o seu diferencial, o único diferencial ou característica que vai ser analisada no momento da escolha, onde o seu produto está, vai ser o preço. E essa é uma guerra que você geralmente pequeno empreendedor não consegue vencer. E a magia do branding está nisso, em você poder posicionar e comunicar. Sabe aquela vontade de saber o que as pessoas falam da gente pelas costas? O branding ele é a ferramenta que vai conduzir o que as pessoas pensam a respeito de você ou da sua marca. Com mais de 10 anos no mercado, eu escuto muito, eu preciso fazer branding? Eu realmente preciso? Eu estou começando agora, a minha empresa é pequena, que momento que eu devo fazer branding? E a resposta é muito simples. Mesmo que você tenha um demonstrativo financeiro extremamente sólido, uma ótima gestão, um ótimo produto ou serviço, mesmo tendo tudo isso, ainda é a marca, a chave para você obter o sucesso a longo prazo. O ideal é que a sua organização, ela venha a nascer com um modelo de gestão voltada para a construção de uma marca. E não apenas para fazer a venda, para a construção do comercial e de um caixa. Sem uma marca, seus produtos, por melhores que eles sejam, eles serão confundidos com aquelas categorias daqueles produtos que brigam por 10 centavos. Você vai ser refém daquelas prateleiras de promoção. E não é o que nós queremos para você. É o branding que vai abrir o caminho para o reconhecimento, a preferência e, principalmente, a lucratividade da sua empresa. E quem é que pode fazer branding? Para quem é o branding? O branding é para todo mundo? Não, não, não. O branding não é para todo mundo. O branding é para você que consegue pensar em uma maneira pela qual você consegue diferenciar a sua oferta de uma forma significativa. Diferente e melhor. Digo, diferente e melhor, tá? Não basta ser só diferente, tem que ser melhor. Se você consegue identificar isso em seu produto ou no seu serviço, você precisa fazer o branding, você precisa cuidar da sua marca, construir uma marca para que você possa comunicar esse diferencial e potencializá-lo. Agora, se você vende produto e você entrega do mesmo jeito, você vende o mesmo produto, você faz tudo igual, você não tem nenhum diferencial, não é branding que você precisa. Você precisa repensar o seu modelo de negócio. Então, se o seu produto é igual a todos, você tem um produto commodity. E os commodity, geralmente, não conseguem manter uma empresa saudável. Se você não sabe o que é commodity, nós usamos esse termo para aquelas ofertas que o cliente não consegue diferenciar uma da outra, porque todas parecem entregar a mesma coisa, atender a mesma necessidade, resolver o mesmo problema, entregar o mesmo valor. Uma vez eu li uma frase que fez muito sentido para mim. Essa frase era do Warren Buffett. Ele é um dos investidores mais bem-sucedidos no século XX e ele diz o segredo para uma marca ter sucesso. Compre commodity, mas venda marcas. Qual seria a diferença entre marcas e commodities? Vou te explicar de uma forma bem simples. Um computador, uma calça, um tênis, esses produtos, todos eles começam como um commodity. Ou seja, o seu ou do concorrente, ele vai atender a mesma necessidade básica. Quando o produto só atende uma necessidade básica, ele não tem um diferencial. E aí o único critério para a diferenciação do produto é o preço. E quando que um commodity passa a ser uma marca? Um produto se torna uma marca quando as pessoas conseguem entender e valorizar as características que o torna diferente dos melhores e melhor do que os outros. E é aí que está o brilho do branding, porque é através dele que encontramos o caminho pra diferenciar uma oferta e principalmente desenvolver a preferência do consumidor. É o brand que vai fornecer o poder da precificação e você vai poder aumentar o preço sem perder o negócio. Quando você constrói uma marca, uma marca forte, você desenvolve valor. Quer ver um exemplo de um produto que é commodity? Vários, na verdade, porque a lista é gigantesca, de produtos que são commodities, mas que ganharam um atributo único e hoje são marcas amadas pelo mundo todo. Refrigerante, coca-cola, tênis, nike, tecnologia, apple, lâmina de barbear, gilete, pesquisa na internet, google, varejo online, amazon. Eu poderia ficar aqui com uma lista gigantesca. São inúmeras, inúmeros modelos de produtos, de pessoas que pegaram um produto comum, um commodity, transformaram numa marca, dando a ele um atributo único. Quando a gente vai construir uma marca, quando a gente vai iniciar essa jornada de construir uma marca, a gente precisa entender qual tipo de marca a gente vai investir. E aí a gente precisa conhecer quais os tipos. A gente tem marca de produto, marca de serviço, marca de organização e marca de pessoas. Para trabalhar cada marca, na construção de cada uma dessas, você precisa entender o foco e qual que é a estratégia que você vai utilizar. Então, uma marca de produto, a principal estratégia é você criar uma diferenciação desse produto, para que ele se torne único no mercado. você precisa mostrar para o consumidor que o seu produto é mais atraente. Ele atende uma necessidade básica, mas ele tem um diferencial. E as pessoas vão valorizar esse diferencial e muitas vezes vão querer pagar mais caro para ter o seu produto se você fizer um trabalho bem feito na construção da sua marca. Uma marca de serviço, ela é diferente de uma marca de produto. Por quê? O produto você consegue, o cliente consegue pegar, ele é mais tangível. Já o serviço, ele não é tangível. Então, eu não tenho como medir a qualidade desse produto, desse serviço. Sem falar que eu vou pagar para depois receber. Então, o que a gente tem que construir nesse momento na criação de uma marca de serviço? É a confiança e a credibilidade. Por quê? As pessoas, elas compram o serviço com base na confiança, na crença, na fé que a empresa vai cumprir com a promessa dela. Marcas comerciais ou marcas corporativas. As marcas corporativas, elas têm um posicionamento um pouquinho diferente. Por quê? É uma marca que não fala com um target só. Porque diferente de uma marca de produto que nós, em geral, dirigimos a nossa mensagem para os consumidores, a marca corporativa, ela tem uma audiência um pouco mais complexa. Quer um exemplo? Uma coisa é a OMO conversar com as donas de casa. Outra coisa é uma apresentação da Unilever para os diversos stakeholders. Quando a gente pensa numa marca de produto, pensamos nas características, na diferenciação, em tornar aquele produto único. Já uma marca corporativa, a gente tem um foco em branding, em inspirar pessoas, em atrair os funcionários, em atrair investidores, apoiar causas, agregar o valor para a sociedade, mostrar realmente qual é o impacto dessa marca no mundo, na sociedade no geral. Por quê? As empresas que são somente empresas, elas estão perdendo espaço. As pessoas, elas têm uma sensibilidade muito maior. O cliente já não se satisfaz mais apenas com aqueles benefícios racionais, emocionais. Elas querem saber quem está por trás, quais são os valores, qual é o impacto dessa marca no mundo, na vida dela. E é o branding que vai comunicar isso. E esse, todo esse conjunto, essa criação, é o que vai trazer para a organização no geral, uma facilidade maior para que ela venda seus outros serviços, seus produtos. Então, a gente constrói uma marca corporativa, que ela é um guarda-chuva, e embaixo dela, a gente vai ter várias outras marcas, que geralmente é produto ou serviço. A Unilever é uma marca corporativa, sua comunicação, ela vai para os stakeholders, então a marca fala com investidores, a marca fala com seus clientes, a marca fala com o mercado. Já cada marca de produto que tem embaixo desse guarda-chuva, ele vai falar com o consumidor. A OMO vai falar diretamente com a dona de casa e assim por diante. As marcas pessoais, quando a gente cria uma marca para uma pessoa, uma marca própria, a gente tem o objetivo de gerar uma visibilidade maior, criar uma influência, potencializar o sucesso, direcionar os objetivos dessa marca, dessa pessoa que representa essa marca. A gente tem um foco de criar uma reputação, para que as pessoas consigam se diferenciar como um indivíduo único, e criar uma consciência de quem são, o que eles representam, e principalmente mostrar para o público o que eles fazem de melhor. E é isso, chegamos ao fim desse vídeo, e nesse vídeo você aprendeu a importância do branding, para quem é o branding. Vimos também a diferença de branding, marca versus commodities, e conhecemos os quatro modelos de marca, para que você possa escolher qual delas você vai criar. Obrigada por chegar até aqui, aproveita, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Beijo cheio de dedicação para você, e até o próximo vídeo.